Eu vou tocar isso aqui, amor. Você na casa de uma... menina. Eu tô pedindo a sua mão. Me leva para qualquer lado. Só um pouquinho. A pessoa quer ouvir a limpeta aqui. É a última. Eu só quero ouvir essa música. Eu tô pedindo. Sem paz nem mãe. Nenhuma volta na minha casa. Eu tô pedindo a sua mão. E um pouquinho do braço. Ligado às dúvidas do teu pão. Aspas e restos me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam. Me interessam. Eu tô pedindo. Se pai e mãe vem na porta da tua casa. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo a sua mão. Me leve para qualquer lado. Eu conto com o amor. Mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras me interessam. Mentiras sinceras me interessam. Música. Música. Eu tô pedindo. Me despedindo. Interessante Interessante Interessante